Música Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Verdão se deu bem. Venceu o Grêmio por 1 a 0 e leva uma grande vantagem para o jogo de volta no próximo domingo em casa. O gol do Palmeiras saiu desta cabeçada fulminante de Gustavo Gomes, sem a mínima chance para o goleiro gremista. O Palmeiras perdeu o zagueiro Luan depois desta cotovelada em Diego Souza. O time paulista teve mais chance de ampliar o placar do que os donos da casa, mas ficou assim. Placar final, Grêmio 0, Palmeiras 1. Jogo de volta é domingo em São Paulo, às 18h. Música Campeonato paulista no Morumbi, o São Paulo recebeu o Botafogo, mas foi o time de Ribeirão Preto que saiu na frente. Marlon inverteu a jogada e Dudu só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes. Botafogo 1 a 0. O empate do tricolor do Morumbi saiu neste lance. Daniel Alves cruza, Pablo Escuara de cabeça e Arboleda também de cabeça toca para o gol. Tudo igual, placar final São Paulo 1, Botafogo também 1. Santos e Santo André jogaram no Calendé. Depois do escanteio, a bola sobra para Vitinho, que de pé na direita bota a bola no ângulo superior do goleiro Santista. Santo André 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, cruzamento fechado e Giamota Escuara empatando a partida 1 a 1. Música A virada do time Santista saiu neste contra-ataque. Gabriel na entrada da área, coloca o Santos na frente 2 a 1. Música E na saída do goleiro, Ramon deixa tudo igual. Placar final, Santos 2, Santo André também 2. Música E na saída do goleiro, Ramon deixa tudo igual.